É foda, uma sociedade onde existe essa disparidade social, acontece um bagulho sinistro. E a covardia começa assim ó, na mão do delegado, ele tem que responder, não importa o motivo, já sabe quem vai sofrer, o alimento vai ter pronto, o que aconteceu, escreveu no meu amigo, no palco meu, chega na carceragem, tem a recepção, é difícil meu amigo, a divisão de facção. E aí